Dia 397 Hoje há muitas atualizações da região de Donetsk. Aqui, em uma tentativa de tirar proveito do fato de que os ucranianos estão se preparando para uma contra-ofensiva perto de Bahmut, as forças russas continuam tentando fechar o bolsão em torno de Avivka. Devido a escassos ganhos, os russos mudaram para a tática de bombardeio pesado e começaram a nivelar a cidade ao chão e incinerá-la com munições incendiárias, razão pela qual os ucranianos marcaram Avivka como zona vermelha e iniciaram a evacuação. Da última vez, lhes informei que os ucranianos expulsaram os russos da estação de trem em frente a Stepalbek, o que lhes permitiu garantir o controle da região e conter o ataque russo com mais eficácia. Também lhes disse que, nesse ínterim, as forças russas aumentaram a intensidade de seus ataques na parte norte da região, especialmente na área de Nova Bahmut, os relatórios mais recentes sugerem que as forças russas, de fato, estabeleceram controle sobre dois dos três pontos fortes ucranianos restantes em Nova Bahmut, e obtiveram acesso à rodovia, visto que o estado maior ucraniano relatou que houve um ataque contra Keramek. No entanto, depois que os ucranianos estabilizaram a situação em torno de Stepalbek, os avanços russos ao longo de toda a linha de contato norte estagnaram. Quando se trata do sul da região, a intensidade das lutas só aumentou. O lado russo divulgou imagens de combate mostrando como eles estão usando mísseis guiados antitanque para atingir as posições ucranianas em frente ao cruzamento. Apesar do fogo contínuo, isso ainda permanece sendo a prioridade mais baixa para os russos, já que o local está fortemente entrincheirado. O aumento da pressão deste lado, portanto, é provavelmente no intuito de fixar as tropas ucranianas e ajudar os russos que estão avançando de Opetnir. Em uma tentativa de desenvolver ainda mais seu sucesso recente aqui, os russos começaram a usar extensivamente ATGMs também nessa direção. Conforme mencionado no vídeo de combate, seu principal objetivo é suprimir o fogo das metralhadoras ucranianas e dar apoio aos ataques russos. No entanto, os russos não apenas fracassaram em desenvolver ainda mais seu sucesso, mas também perderam várias posições conquistadas recentemente. A centésima décima brigada mecanizada ucraniana mostrou como repeliu o ataque da infantaria russa, apoiada por pelo menos um tanque. Os ucranianos exploraram o fato de que a infantaria russa estava usando o tanque como cobertura e começaram a usar drones e morteiros para atingir a área de concentração. Assim que a infantaria foi liquidada, o tanque tentou recuar, mas foi pego e aniquilado na fuga. Em outro ataque, um tanque russo disparou contra posições ucranianas, tentou se proteger rapidamente, mas foi destruído por um javelin. Parece que os ucranianos também realizaram um contra-ataque e recapturaram uma enorme rede de trincheiras, já que o vídeo mostra como eles estão limpando as trincheiras e capturando aqueles que estavam escondidos em abrigos. A 36ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia também tem conduzido ataques de artilharia preventiva muito eficazes contra posições russas perto de Vodené, dizimando unidades de assalto russas antes mesmo de lançarem seus ataques. Desencorajados pela total falta de progresso, as forças russas apelaram para sistemas de artilharia e morteiros de alto calibre, além de bombas aéreas. A 14ª Brigada de Artilharia Russa teria como alvo a área do antigo local militar em Avdivka. A aviação russa conduziu uma série de ataques aéreos e destruiu vários prédios. O objetivo principal é nivelar ao chão a parte sul de Avdivka, porque, enquanto a área residencial sequer existir, os russos não terão chance alguma de realizar um ataque frontal bem-sucedido. Hoje, os russos também começaram a usar munições incendiárias e, em particular, projetos especiais de magnésio para sistemas de artilharia Grad. O alvo principal deste ataque tornou-se a fábrica de produtos químicos na parte ocidental da aldeia, embora muitas casas também tenham sido incineradas. Fontes russas alardearam que, hoje, os ucranianos iniciaram a evacuação ativa da cidade e estão se preparando para se retirar e evitar um cerco completo. No entanto, isso não é inteiramente verdade. Assim como no caso de Kupyansk, os ucranianos estão evacuando os civis, porque, a partir de hoje, as instalações de água, gás e eletricidade deixarão de ser mantidas e a internet móvel será cortada. Apesar de Avdivka estar na área da zona ativa de combate há nove anos, ainda existem cerca de duas mil pessoas que se recusam a evacuar voluntariamente. Todavia, como os russos começaram a nivelar a cidade ao chão e incinerar tudo com munições incendiárias, a Avdivka foi marcada com zona vermelha e, a partir de agora, ninguém tem permissão para entrar na cidade. No geral, os ucranianos estabilizaram a situação ao norte de Avdivka e continuam impedindo, com sucesso, os russos de garantir quaisquer ganhos ao sul da mesma. Apesar da baixa ameaça de cerco, os ucranianos tiveram que iniciar uma evacuação de civis, dado que os russos começaram a obliterar a cidade. Parece que os russos estão, de fato, empenhados em tomá-la porque, em primeiro lugar, já desperdiçaram muitos recursos tentando suavizar a defesa ucraniana e, em segundo lugar, querem aproveitar o fato de que a maioria das reservas ucranianas está atualmente perto de Bahmos. Ficou sabendo da novidade? Agora, há uma nova maneira de apoiar nosso trabalho jornalístico independente, o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu, à direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim!